Meu amigo, minha amiga, eu lhe peço que escute até o fim. Em 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho liberou os campos de extermínio e concentração de Auschwitz-Birkenau. Em 2005, as Nações Unidas estabeleceram este dia como o Dia Internacional de Lembrança do Holocausto, ainda que muitos países já tenham tido seu próprio Dia de Lembrança das Vítimas do Holocausto, entre eles Israel, que estabeleceu, em 1951, a data judaica de 27 de Nissan. Apesar do racismo ser muito antigo, a ideologia de eliminação sistemática de todo um povo é uma criação dos nazistas que produziu assassinatos em escalas sem precedentes. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 6 milhões de judeus europeus estavam mortos. Mais de um milhão das vítimas eram crianças. Em 1941, os nazistas decidiram destruir todos os judeus da Europa, tanto os doentes como os saudáveis, os ricos e os pobres, os religiosos e os laicos, incluindo os convertidos ao cristianismo, bem como idosos, jovens e com muito mais ênfase, as crianças. Já em junho de 1941, esquadrões de extermínio foram incorporados ao exército alemão e, em apenas seis meses, assassinaram quase um milhão de homens, mulheres e crianças judeus. Em dezembro de 1941, foi inaugurado o Centro de Extermínio de Helmholtz, e, meses depois, os nazistas estabeleceram mais cinco campos de extermínio, uma verdadeira indústria de morte. Todo judeu era alvo, mas o assassinato infantil foi absurdo. Só cerca de 8% das crianças judias da Europa sobreviveram, em comparação a 33% dos adultos. Os nazistas consideravam as crianças como comedores inúteis, que deveriam ser rapidamente mortos. Grávidas eram geralmente assassinadas já no desembarque dos vagões de gado em que chegavam aos campos. Passados 76 anos, no final da Segunda Guerra, ainda há menos judeus hoje do que os existentes em 1939. O Holocausto ceifou vítas de milhares que poderiam estar contribuindo na música, no cinema, na medicina, no direito, na pesquisa, na tecnologia, nas artes. Presta atenção, o preconceito que começa contra os judeus nunca para só nos judeus. O racismo nazista começou contra os judeus, mas se ampliou para etnias, como os ciganos, para religiões, como testemunha de Jeová, para grupos políticos, como os comunistas e democratas, e até contra as diferentes opções, como os homossexuais. Hoje, no dia de lembrança dos mortos no Holocausto, é triste constatar como é difícil diminuir os preconceitos de muitas pessoas. O racismo começa sempre verbal. Quando você ouvir uma piada ou um comentário de cunho racista, não fique impacível. Em nome dos seis milhões e, principalmente, de mais de um milhão de inocentes criancinhas, hoje é dia de dedicar uma lágrima, um pensamento, um artigo nas redes sociais, uma oração, algo, e lembrarmos de que, muitas vezes, o silêncio também é uma forma de violência. Que Deus tenha acolhido estes inocentes e que o mundo se transforme em mais tolerante. Não fique em silêncio. O silêncio também é uma forma de violência. 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 O silêncio também é uma forma de violência.